Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo diferenciado sobre uma abertura de conta aqui no banco BMG. Então resolvi mostrar aqui o processo de abertura de conta para vocês, tá bom? E quanto tempo vai levar esse processo. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos começar aqui esse processo de abertura de conta que eu pretendo mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Iniciando aqui, conta positiva BMG, a única que ajuda a ter mais dinheiro na conta. Eu vou clicar aqui em abra sua conta. Só aguardar um pouquinho. Ele está pedindo para digitar o meu CPF, eu vou digitando aqui, tá certo? Vou ocultar aqui porque é algo pessoal, né? Então vamos dar sequência aqui para a próxima etapa. Ele vai enviar aqui para o meu celular um código de validação e eu vou estar digitando aqui, tá bom? Só um tempinho aí para que vocês compreendam, tá certo? Vou em mensagens, verifico aqui o código de validação, já volto no aplicativo e vou estar digitando aqui o código de verificação, né? Por mensagem de texto aqui para confirmar minha entrada no aplicativo. Agora entra aqui em cena assistente virtual, chamada Duda. Oi, eu sou a Duda, especialista do banco BMG. Vamos abrir sua conta agora. Para agilizar a abertura de sua conta, tem em mãos o documento de identificação e o comprovante de endereço. Eu vou iniciar o cadastro aqui, tá bom? Aguarda um pouquinho. Iniciar cadastro. Fala para mim como você gostaria que eu te chamasse. E eu vou digitar o meu nome aqui. Depois de digitar o meu nome, ela pede aqui, né? Para o processo de abertura, o CNH ou o RG. Ok? E a gente vai estar enviando essa foto aqui. Ela dá as instruções aqui de como tirar a foto, né? Tire o documento do plástico, centralize, bata a foto em um local bem iluminado, não utilize flash, não deixe seu dedo aparecer e assim por diante. Como todos já estamos acostumados aí, né? A tirar foto no aplicativo. Então vamos aqui para a próxima etapa. O aplicativo pede para me permitir aqui tirar a foto. Eu vou tirar a foto aqui, porém vou ocultar, né? É um documento pessoal meu. Espero que vocês estejam aí compreendendo, tá bom? Eu escolhi tirar a foto aqui do RG no caso. Mas pode ser ali, como foi dito, RG ou CNH, tá bom? Só posicionando aqui, para tirar a foto com perfeição, para enviar, prontinho. Você consegue ler todas as informações da foto? Sim. Enviar a foto. Aí novamente assistente aqui, né? Enviei a foto, ok. Agora ela pede para me enviar o verso, né? Do RG. E aqui dá as mesmas instruções aqui para tirar a foto do verso do RG. Ou seja, em local claro, né? Para que a foto fique nítida. Deixa eu posicionar a foto aqui com perfeição. Então, comento. Prontinho, tirei a foto. Agora é só enviar, né? Para o aplicativo. Esse é o processo de abertura de conta aqui do banco PMG, tá certo, pessoal? Prontinho. Enviei novamente a foto, agora do verso da RG. E eu vou aguardar o que ela vai pedir mais aqui. Juliano, preciso saber como você é. Vamos tirar uma foto? Agora é a hora da minha foto, né? Vamos ver aqui. A prova de vida é bem fácil de fazer. Com a câmera do celular apontada para você, pedimos que faça alguns movimentos com o piscar dos olhos. Tá bom? Não, ainda brinca aqui, ó. Não precisa passar perfume. Só preciso que você preste atenção nas dicas, ok? Vamos começar aqui, né? Tirar essa foto. Posicionar aqui em um local mais claro, né? Como ela pede aqui para fazer alguns movimentos, tá bom? Vire a cabeça para o lado esquerdo. Prontinho, deixei carregar aqui. Agora, vamos tirar uma selfie do seu rosto. Ó, não precisa passar perfume. Ela brinca novamente aqui, tá bom? Agora, tirar a selfie. Eu vou clicar aqui em começar, tá bom? Para tirar essa selfie aí e está enviando para eles novamente. Vou deixar um tempinho aqui só para dar tempo para vocês lerem, tá? Vamos lá tirar essa selfie. Desse cara feio. Prontinho, a foto está nítida, eles perguntam. Então, está a foto nítida. Eu já enviei, ok? Primeiro o RG. Depois aí, a selfie. Adorei te conhecer. Você vai escolher o cartão da sua conta digital. Ele será enviado quando você possuir pelo menos 20 reais de saldo em conta ou quando o seu limite de crédito for aprovado. Ok, vamos lá. Então, ele pede para eu escolher aqui a cor do cartão, né? O modelo. Eu vou escolher aqui o do Barcelona, né? Claro, está muito mais bonito. É personalizado aqui, Barcelona. Prontinho. Para continuar, ela pede o CEP aqui da minha residência. Aonde eu receberei o cartão. Fique ligado, o comprovante deste endereço será solicitado. Prontinho. Aí, agora eu tenho que digitar o CEP, tá bom? E enviar para eles. Deixa eu digitar aqui. Enviar o CEP. Prontinho, tudo certo. O endereço é na rua São Jorge, Itapuna. Ok, confirma. Ok. Número informado também pede a confirmação. É só digitar o número da residência e enviar. Ela pede algum complemento do endereço. E eu vou colocar aqui que é uma casa, uma residência de esquina. Tá bom? Prontinho. Prontinho. Agora ela pede para conferir aqui se está tudo certo o endereço. No meu caso, para me dar uma analisada. É só conferir se estiver tudo correto. Só está clicando aqui em tudo correto. Prontinho. Antes de prosseguirmos, preciso que você informe alguns dados. Me fala um pouquinho da sua vida financeira. Se preferir, pode informar um valor aproximado. Ou seja, eles pedem aqui para informar a renda mensal. Eu vou colocar um valor aqui, específico. O valor da nossa renda mensal aqui. Prontinho. E eles perguntam aqui qual a sua ocupação profissional. E eu vou colocar aqui. Respondi. Me conta mais sobre você. Aí pede para contar um pouquinho sobre mim aqui. Onde eu nasci. Em que estado. Ok? Então esse é o processo de abertura de conta do banco BMG. Aí eu escolho o estado aqui. Tá bom? Prontinho. Já enviei. Ok. Você é natural de qual município? E aqui eu coloco a cidade. No caso que eu nasci. E eu envio também para eles aqui. Pessoal, não sei vocês, mas eu achei aqui. Já estou achando um processo lento e demorado. Tá bom? Hora de saber se você é uma pessoa politicamente exposta. Claro que não. Não sou politicamente exposto. Pede o número do RG aqui. Tá bom? Registro geral. E aí eu vou digitar aqui. E aí eu vou digitar aqui. Aqui selecione o órgão emissor. Aqui no caso do RG, né? Vamos lá selecionar. Prontinho. Qual é a data de emissão do seu RG? E aqui eu vou clicando, né? Digitando e repassando a informação para assistente virtual aqui do banco PMG. Esse é o processo de abertura de conta. Eu estou achando demorado. Muitas questões. Eles poderiam simplificar aqui e a gente responder depois de uma segunda etapa. Estou achando muito demorado para aprovação da conta. Mas eu acredito que pode ser por causa do cartão de crédito, né? Então aqui tem programa básico, né? A mensalidade grátis. Alguns benefícios aqui da conta, do cartão. Acesso a mais de 900 estabelecimentos. Cupões do cashback. Tá bom? E aí vocês escolhem aqui. Agora ela pede aqui para verificar os dados pessoais. Ver se está tudo certinho. Tá bom, cara? Processo demorado esse, viu? Eles poderiam simplificar aqui, pessoal. Senhoras e senhores. É necessário o tempo. Também é importante que você leia e aceite os termos. Ninguém lê isso aqui, né? É uma realidade. Mas é necessário ler, tá bom? Depois aí vocês tiram um tempinho e leem os termos, tá bom? Aqui permitir que o BMG faça o acesso aos contatos e tal. Ok. Aceito os termos. Coloquei aqui, né? O Leandro, você recebeu algum código de indicação? Não, não recebi código de ninguém. Então vou clicar aqui em não recebi. Vamos ver o que ela responde aqui. Está respondendo aqui. Acredito que não vai ter problema nenhum. Código de indicação até facilita aí no processo de abertura de conta. Sem problema, Juliano. Vamos prosseguir. Agora é só você criar a sua senha com seis dígitos. Tenho dicas para você criar uma senha segura. Asegurar a sua conta digital com ela. Você acessa a sua conta digital com ela. Deve conter seis números. Deve conter ao menos dois números distintos. Então, isso é o de praxe, né? Vamos lá. Vamos criar uma senha aqui. Vou estar ocultando, tá bom, pessoal? Que é uma senha pessoal intransferível. Tá bom? Espero que vocês compreendam aí. Ela pede aqui para repetir a senha novamente. Eu estou repetindo a senha. Prontinho. Vamos ver aqui o que vai pedir mais. Cara, que processo demorado para abertura de conta. Parece que eu estou em uma agência física e não virtual, né? É o ponto negativo aí do BMG, né? Terminamos, Juliano. Viu como foi fácil? Seu cadastro foi concluído. E estamos trabalhando na análise de dados. Abertura de conta. Você enviou seus dados no dia 7 de 1 de 2021. O cadastro está em análise. Resultado da análise. E para o início. Ok. Agora eu acredito que é só aguardar, né? Eles devem estar enviando aí a resposta através de e-mail. E eu vou estar aí... Né, pessoal? Através do e-mail. Respondendo. Ou verificando aí, melhor dizendo. Se eu não é aprovado ou não na conta aí, né? Se minha conta foi aprovada ou o cartão... Eu acredito que, né? Se o cartão não foi aprovado, porventura aí deve vir um cartão débito, né? Mas, o importante é conseguir a abertura de conta e fazer a movimentação, né? Para futuramente conseguir crédito. O interessante é movimentar a conta, não é verdade? Pessoal, esse foi um vídeo básico. Espero que vocês tenham gostado aí. Resolvi mostrar aí para vocês, né? O processo de abertura de conta do Banco BMG. Vou tentar estar fazendo isso com algumas contas aí, né? As próximas aí, nos próximos vídeos. E vou estar analisando o período de tempo aí que a gente gasta. Esse aqui, ó. Foi praticamente 14 minutos. Eu achei demorado demais. Se fosse em outros aplicativos, outros bancos, eu já teria aberto umas três contas já, né? Mas é assim mesmo, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Tá bom? Estarei trazendo mais vídeos aí como esse. Tá certo? E, pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Deixe seu joinha aí. E se inscreva no canal, tá bom? Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma